Domingo começa a primavera, mas a Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um alerta para baixa umidade do ar que pode causar problemas de saúde em várias cidades do sertão. Ciro Guimarães traz os detalhes pra gente. Boa noite, Ciro. Boa noite, Meire. Boa noite a todos. Esse alerta da baixa umidade relativa do ar vale principalmente para o sertão do estado. Isso porque nessa região as pessoas vão sentir mais essa umidade mais baixa. Quem está aqui com a gente é Ziluz, que é meteorologista aqui da APAC, da Agência Pernambucana de Águas e Clima, para explicar, principalmente para quem mora nessa área do sertão, as pessoas vão sentir mesmo, Ziluz, essa mudança um pouco da umidade relativa do ar. Boa noite. Boa noite. Então, a partir deste final de semana e até sexta-feira da próxima semana, tem uma tendência aí de aumento de temperatura e, consequentemente, quando a temperatura aumenta, a umidade relativa do ar abaixa. E a partir de hoje, até sexta, então, tem aí uma previsão com umidade aí abaixo de 30% para a região do sertão. Essas queimadas que a gente está vendo em outras regiões do país influenciam um pouco para esse lado do sertão? Olha só, com relação à queimada, como o nosso vento é um vento de sudeste, vem do oceano, então, a tendência é levar, assim, a fumaça mais para o interior do continente do que trazer do interior para cá, para o litoral. Esse final de semana também começa a primavera, uma mudança de estação. A gente vai sentir um pouquinho mais de calor? Bom, a partir de agora, é calor para todo o estado, né? A gente vai ficar aí em três meses mais quente do estado, mais seco, né? Com pouca precipitação, pouca nebulosidade, então, a temperatura vai aumentar bastante, principalmente para a região do sertão, a greste e litoral. Mas a greste e o sertão, só as duas regiões, provavelmente, ficarão mais quente e com umidade mais baixa. Se cuidar. Agora é se cuidar, né? Que agora vem o famoso calor. Tá certo, muito obrigado. E é isso, Meire. A partir de agora, a primavera chegando, baixa umidade relativa do ar, cuidado principalmente com a hidratação. Meire.